salve salve de volta para mais um vídeo no vídeo de hoje tomou mais uma ranqueada aqui agora no mapa destinação destinar tion mesmo de tv destinei tion destinar e tion então destinei tion sei vamos que vamos não curto muito não é se render segura freaky ou isso aí mano se render segura freaky segura aí a bomba ainda tá saindo da base mano ah velho cara o cara sabe os pontos velho você vê o bicho pegou o pixel dali de cima tá só a cabeça dele velho joga a fumaça aqui essa mano ele tá só com a cabeça de fora aí velho mano é osso velho e eu peguei de novo e ela varando mano varando maná para velho meu deus velho e que se o zinho vai com o toco ano ali varou mano duas vezes aqui não é então varou aqui tava embaixo quando ele me acertou não tô lagado o mapa velho de um ano desculpa aí galera pra quem gosta da porra desse mapa velho mas mapa aqui é o cara vai encostar que vive aí e costa aqui ó costa costa falei que o cara ia encosta bruno só marca que postinha velho não dá cara só marca na porta aí fica aí ele vai aparecer no corredor eu acho bruno não o risco tá aí nem tudo tá mirado em tu risco nem aparece nem aparece ele tá mirado nem aparece tá ruxando aí o risco tá ruxando bruno e tu agora bruno viu que chegou atirando bruno e chegou também galudão no bruno o salão não é por ser que os caras não seja igual e o o estranho né mano muito estranho bruno vem cá bruno dá pé aqui bruno o aqui não sobe né tem que subir aqui em dado aí bruno 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 plantou bruno a mãe não tem condição velho tem condição desse cara mano na moral velho o cara tá no meu corpo indo aí ó e aí bruno na tua frente bruno o cano bomba e bruno esse mesmo velho o mapa de cú mano esquiva eu desse mapa e esse espírito expira o hsi pelo amor de deus cara não é chorando não mas o cara é mito viu o cara é pica mãe e aí e aí bomba plantada tem em cima tem em cima aí vai passar aí depois e aí marcar aqui e aí 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 é nós nessa porra caralho e aí e aí e aí e aí o outro brilada com aquele espírito lá mano eu fico até com medo quando eu vejo ele pulando eu acho que por isso que eu erro sabia e aí 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 o cara e aí e aí e aí e aí tentei vai tentei 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 oi e aí e aí o cara na mãe aí galera separa muito não velho e aí e aí e aí o cara tá aqui mano olha lá o cara lá no finalzinho lá onde que eu tava mirando e aí 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 não deu eu ia entrar no bom e fazer avisado entendeu e eu pensei que ainda tinha pelo menos mais um dos nossos velho e aí e aí e aí e aí joga na mãe e aí e aí e aí e aí e aí e aí matador bora que está facidão mano esse mapa de cu mapa da hora mano tô gostando desse mapa agora a mentira problema que todo o problema que todo o mapa você tem que pegar as manhas do pixel na vai caralho mas é foda véi o bruno eu tô em baixo e ver o humano o nosso meu cartão está muito mirado por que a pena esse cara morre e não deixe a ressalva tem um sniper em cima de lá em cima de onde mano Ai, meu Deus Que vacilo que eu dei Por que eu não puxei pistola, véi? Se bem que eu deixei o médico ressar, né, véi? Vacilei, véi Mano, segura aí, véi Nem vem, véi Tem que segurar um, véi Como é que eu vou Pela um ali por cima, véi, pra segurar? Vem que os caras moca tudo, né, véi? Essa arma aí é roubada, viu, véi? Mas é uma arma muito boa, véi Tô indo dois aqui, mano Os caras só vai um, mano Tá um, mano, os caras Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rápido, rápido Vai, 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 tá bom Vem, 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 rápido Aí, se quiser descer, pode descer Pudeu, mano Pudeu, mano Ah, véi, mentira, véi Tava na mira, véi Te juro, véi Não era pra ele ter matado, não Viu? O Kotoku puxou com a vaca Vai vir um, mano Fica vendo É um, mano É um, é um, é um, é um Fica no Bomb, mano Fica aí Fica dentro do Bomb, mano Ah, véi, que mentira Tá dentro do Bomb, fica aí Calma, Edu, calma, calma Ele ainda não tá indo, não, Edu Vem, dá raiz, dá raiz Vem, 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 vem Dá raiz Pode vir Boa, boa, Leila Boa, Leila E agora é a hora do Vamos ver, véi Agora que vai ser a A hora pica Vamos jogar junto aí, véi Quer esperar um pouco Esperar aí desruchar? Ele desrucha, véi Ó, granada aqui Bomba tá livre Então vai, mano Bomba plantada Caralho, hein Rápido, hein, Edu Tá lá na outra, mano É, Bruno Foi boa, não foi? Foi, Bruno Não, mano Foi boa, foi boa Salve, salve, família Mais uma ranqueada terminada Espero que vocês tenham gostado A gente começou chorando No começo do mapa aí Principalmente eu Mas deu tudo certo aí Foi bastante difícil Os caras jogam muito bem Parece hacker esses caras, mano É foda, né Mas dá nada, mano Tudo macro Dá nada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar, deixa aquele like maroto Curto, compartilha Adiciona o vídeo aos favoritos Pra estar ajudando o canal E é nóis Tamo junto Valeu Fui Abraço